Olá pessoal, bom dia. Vim hoje mostrar pra vocês, olha aí. Ai meu Deus do céu. Essa galinha, ela recentemente estava choca, onde eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês ali, onde ela estava com as demais, tá? Ela já tem uns 20 dias que tirou esses filhotinhos. Aí tem uma outra garnizé que tirou o filhotinho ontem. O que acontece? Eram quatro galinhas choca no mesmo ambiente. Aí como tinha ovos em datas diferentes, aí conforme vai nascer os filhotinhos, eu vou tirando as galinhas. Aquela que eu mostrei ali, ela tirou aqueles quatro primeiros e já saiu. Essa daqui saiu mais um, eu tirei ela. Eu vou mostrar pra vocês ali agora, as que estão lá aguardando nascer pato, peru e pinto e capote, tá? Assim que nascer, aí eu vou tirando de acordo. E eu tenho também uma pata que está choca e eu tenho duas peruas chocas e uma galinha, que eu não vou tirar o choco delas. E tem uma galinha também com ovo de perua. Eu não vou tirar o choco delas porque conforme for nascer os pintinhos, aí eu vou distribuindo os ovos, tá? Pra poder não perder. Porque eu não consegui conciliar o choco das galinhas com os ovos, né? Porque eu fico com medo de perder, estava muito quente, aí agora está chovendo. Então vai botando e eu já vou colocando no mesmo dia pra chocar. Tá bom? Aí eu vou mostrar esse pintinho aqui pra vocês que nasceu. Ele é cinza, ele é de uva azul. Olha aqui. Olha ele aí, ó. Olha o pintinho aí. Olha aí pra vocês verem. Esse é o pintinho. Ele é cinza e ele é de uva azul. Tá bom? Eu vou lá agora mostrar pra vocês as demais, a pata e as peruas e a galinha frisada que está choca com ovos de perua. Pessoal, aqui é o meu casal de ganso. Olha aí que coisa linda. Tá vendo? E aqui tem o meu pé de manga rosa. E aqui tem o meu pé de palma. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui. Que a pata, olha a arisca. São duas patas que estão choca. Junto com a perua e com os demais. Olha ele aí, que ver? Elas vão sair, ó. Ó, a pata cinza. Já vai sair. Eu não aproximo rápido. Exatamente pra não quebrar os ovos, porque ela é muito arisca. Ó, saiu. E aqui está a patinha branca. Então, ele vai sair. Olha aí. Saiu. Tá vendo? E aqui atrás os meus gans, tacando terror. Ó. Vamos começar pelo ninho da pata branca. Está aqui com nove ovos. Vocês estão vendo, ó. Beleza. Aqui estão as duas últimas galinhas. Nossa, garnisé. São pequenininhas. Eu boto pra chocar nelas. E aí, as outras duas eu já tirei. E aqui está a perua, né? Que tá choca. Um ovo de pata. E mais a pata. Aqui nós temos essa galinha preta. Que está com... Oito ovos, né? Aqui é um ovo de perua. Ovo de perua. Perua. De pata. Porque está em dia diferente. Isso aqui já dá pra nascer. Aqui são ovos de ganizé. Não. E são três ovos de ganizé. Tá vendo? Olha. Vamos lá, neném. E aqui, pessoal. Nós temos uma outra galinha. Aqui está a choca. Né? Está sendo bem juntinho, pessoal. Porque elas não brigam, não. Tá? É com ovo de capote. Já dá pra nascer também, né? Ovo de capote. Isso aqui é capote branco. Né? Não é francês, tá, pessoal? É daquele capote pequenininho. Aqui nós temos de perua. Também dois ovos de perua. Que também são datas diferentes. E dois ovos de pata. São datas diferentes. E mais três de ganizé, tá? São esses aí. E aqui nós temos a pata que ela fica com esses cinco ovos. Porque ela tira da perua. Que na verdade era só a perua que estava aqui. Como ela chocou. E aqui tem... São os ovos, ó. Nem sei quantos ovos são, mas são bem uns. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze, quinceio, dezoito ovos. São dezoito ovos. Que está choca entre essas duas. Tá bom? E ali está a minha patinha branca que está choca. E ali está a minha outra patinha branca. Que está no casal de ganso. E lá na frente está os patos. Tá bom? Vamos lá agora mostrar para vocês os outros ninhos. Pessoal, olha. Aqui são os meus patinhos, ó. Que estão separados das mães. Que vai nascendo das galinhas. Aqui foram outras galinhas que tiraram eles. Tá? Aí eu separo. Deixo ali dentro na... Tipo uma incubadora, tá? Que é tipo uma eternidadezinha com a lâmpada. Aí conforme vai crescendo, eu vou colocando para cá. Aí são eles. Eram seis pés de milho que estavam aqui dentro. Agora eles comeram quase todos os milhos. Ficou só esse pé de milho o último. Vou mostrar para vocês. Aqui estão meus dois perus, ó. Que estão se alimentando. Bebendo uma água. Tem mais perus. Só que não sei onde é que estão, não. E aqui, pessoal. Tá? As minhas peruas chocas. Tá? Elas estão sem ovos. Tá? Mas... Eu não vou tirar o choco delas. Porque tem... Uma galinha que está choco com os ovos dela. Em dia diferente. Então... Conforme for nascendo, eu vou tirando... Colocando na galinha. Ou na maternidade. E eu vou botando elas para continuar fazendo... Né? A função delas, que é chocar. Essa é minha perua. Ela é bico, mas ela é mansinha. Aqui eu tenho uma galinha. Pescoço pelado. Que está junto com essa perua lavanda, ó. Essa perua lavanda. Tá vendo? Olha lá, hein? E aí, eu vou aguardar. Não vou tirar o choco delas agora, não. Porque eu quero que elas... Como é que se diz? Aguardem o momento, tá? Tem uma galinha botando. E aqui eu tenho uma outra galinha... Que está choca... Com ovos de perua. Três, seis, nove ovos. Tá vendo? Eu não vou mexer com elas ali... Para na hora que começar a nascer... Pessoal, essa galinha é linda, né? Olha para vocês ver a coloração dela. O brilho das penas. Ela sempre foi muito brilhosa, assim. Não sei... Não sei por que ela é diferente das outras. Porque não tem nenhuma raça especial, não. Ela é... Capoeira mesmo. Caipira. Mas nasceu assim. Olha ali o peru fazendo roda. Pessoal, ele está com o rabo feio. Porque ele está entrando em muda. Vocês sabem, né? Quando está com o período de muda, de pena. As penas ficam feinhas, ficam caindo. Mas é isso. Pessoal, passando também para desejar a vocês um Feliz Natal. E curta esse vídeo. Compartilha. Se inscreva no meu canal. Me ajuda a crescer. Quero agradecer de coração os que já estão inscritos. Tá? E vamos fortalecer. Deixe seu comentário. Para que o YouTube notifique outras pessoas. E elas compareçam. E eu peço a força de vocês. Me ajudem de coração. Tá bom? Fique na paz. Um bom dia. Um boa tarde. Um boa noite. Um Feliz Natal. E um próspero ano novo para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.